Música E tentar ajudar uma entidade, neste caso a Cáritas, que como disse a Presidente aqui na Conferência de Imprensa, que é uma entidade que não tem apoios quer da Câmara, quer estatais. E que devia ser seguida por muitas outras instituições e entidades. Pena é que por vezes o apoio que se dá a estas iniciativas não seja o melhor ou não seja o maior. Muito obrigado.